A colocação de asfaltos nas ruas e avenidas da cidade de Chimoio é uma realidade. Hoje vamos falar do dia a dia dos envolvidos na colocação do tapete nas ruas e avenidas. As imagens ilustram homens, cada um com sua tarefa bem definida. Por exemplo, este homem na imagem opera a máquina chamada pavimentadora de asfalto. Diz estar satisfeito pelo trabalho que faz, aliás, faz por amor. Mas na pavimentadora de asfalto não trabalha sozinho, há quem o auxilia por fora. Eu gosto, amo o meu trabalho, sinto-me bem, feliz, porque é a minha área que é uma cidade com Deus. Então me atrevo ao meu trabalho com qualidade e todos os munícipes que estão ao nível nacional, que possam gostar, amar o nosso trabalho. Onde a máquina que espalha o olho e não consegue passar, este homem na imagem passa pelo local. Eu faço um trabalho quando, às vezes, o caminhão quando empregna, aquelas falhas, significa só que estou a retificar aquelas falhas. Quando nos lados, na pérmia da estrada, quando o caminhão que não chega, o caminhão que tem empregnar, já é que é meu serviço, posso passar a empregnar. Estou a constar pela vontade, com toda a vontade, porque é meu trabalho. Eu sinto com toda a vontade, pela forma que estou fazendo aqui no serviço, pelo meu serviço. E tenho vontade de trabalho e gosto do meu trabalho. Falando de espalhar, há quem espalha também o asfalto. O trabalho do asfaltador é assim, quando passa a máquina espalhadeira, tem certas partes que a máquina não consegue fazer chegar à massa. E o asfaltador, com sua pá, consegue já completar aquela parte onde não consegue passar, onde não consegue fazer chegar à espalhadeira. E daí o cilindro vem já, a terminar com o trabalho. Daí passa o pneu no ato também, por último. Eu gosto tanto, amo tanto, porque é na base desse meu trabalho, onde que Deus me abençoou. E assim como a família também, a minha família, consigo sustentar na base desse pão que eu adquiro aqui no município. E eu sinto uma graça que Deus achou na minha vida, porque esse trabalho é um trabalho que eu amo tanto. E também é um trabalho que eu faço com todo amor, de modo a satisfazer a necessidade de todos os munícipes da cidade de Chimônio, segundo o trabalho que começamos a fazer aqui. A mensagem que eu deixo é assim, para todos. O trabalho que estamos a fazer aqui é por um sacrifício, e é um investimento que o município está a fazer, de modo que a nossa cidade transforme e se fique mais limpa. Então, agradecer a todos os munícipes que nos ajudassem a conservar a nossa cidade. Por exemplo, tem algumas pessoas, nos finais de semana, gostam de fazer necessidades menores nas estradas. Assim como está bonita a nossa estrada ou a nossa cidade. Não podemos fazer isso, temos que conservar. Os que comem sua banana, tem um lixo, porem no lugar necessário, não deitarem mais na estrada. Enquanto que a nossa estrada está mais bonita, senão tudo não vai ser mais bonito. Depois da Rua 4 de Outubro, Avenida da Liberdade e Rua Josina Machal, esta semana as máquinas roncam na Rua de Barwe.